Nesta tarde de quarta-feira, dia 8 de maio, a Polícia Judiciária Civil tem mais informações, tem mais ações que foram realizadas nas últimas horas. O delegado Flávio Leonardo nos fala sobre essas ações e que culminou também na apreensão de um elemento. É isso, delegado? Se não tínhamos agora uma prisão em flagrante de um suspeito que foi surpreendido com a bicicleta por um luto de furto, ocorrido hoje de manhã. Então, a princípio, ele alega que teria comprado essa bicicleta, caracterizando o crime de receptação. Lembrando que qualquer pessoa, quando compra um objeto, ela deve tomar os cuidados necessários, principalmente para que ela não venha incorrer no crime de receptação. Então, quando a pessoa compra um produto com preço muito abaixo, e levando em consideração os outros elementos, ela pode incorrer no crime de receptação, que foi o caso desse suspeito conduzido aqui para a delegacia. Ele teria comprado a bicicleta, que vale aproximadamente mais de mil reais, por 150 reais. E sem tomar os cuidados de prática, então ficou bem evidente ali a caracterização do crime de receptação. Então, ele estava preso em flagrante. Ele é um suspeito que é contumaz na prática de crimes, inclusive tem relação com tráfico de drogas, organização criminosa. Então, em decorrência da reincidência, por ele ser contumaz na prática de crimes, não será arbitrado fiança e ele será apresentado à urgência de custódia, onde o juiz verificará a forma pela qual se deu a prisão, bem como a necessidade ou não de converter essa prisão em flagrante, em prisão preventiva. Na sua avaliação, qual poderá ser o veredito para esse elemento apreendido? Bom, essa análise é feita pelo Poder Judiciário, levando em consideração toda uma série de elementos, mas nós representaremos, em decorrência da extensa ficha criminal do suspeito, pela prisão preventiva. Mas essa análise, da convicção ou não, ela fica a critério do Poder Judiciário. Outras ações da Polícia Judiciária se viu nas últimas horas, delegado? Bom, tínhamos, infelizmente, de ontem para hoje, um acidente com vítima fatal na área rural aqui de Canarana, parece que um motoqueiro corrigiu de frente com a caminhonete. Nós estamos apurando, foi aberto um procedimento apuratório para verificar quem foi o causador desse acidente. Foi realizado o teste de alcuremia com o condutor sobrevivente, ele não estava alcureizado, como apareceu aqui na delegacia, foi ouvido e liberado. E a Politec esteve no local, fez a perícia de local de crime, fará a necrópsia do cadáver. Enfim, estamos estudando para verificar quem foi o causador do acidente e está buscando ali as medidas necessárias de acordo com a lei. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.